Oi gente, tudo bem? Hoje eu quero mostrar um pouquinho pra vocês do que eu vou fazer. Hoje é sábado, é um sábado depois que nós chegamos, quer dizer, fazem só seis dias que nós chegamos, amanhã faz uma semana. E hoje é dia de feira por aqui, então eu quero dar uma voltinha na feira e vou mostrar algumas coisas legais pra você, espero que vocês gostem. Vou falar também, que estão perguntando, né, onde eu estou, se eu estou na mesma casa, como que ficou a nossa situação, então quero responder isso também e pedir algumas opiniões no final do vídeo, tá? Então vem comigo! Vou filmar um pouquinho pra vocês aqui na feira. Olha, já é sábado, fica lotada a feira, ó. Tem coisas de peixe frito, vende roupa, vende fruta, vende tudo na feira aqui perto de casa. Então olha só, é bem cheio, bem multicultural. Olha, ali tem barraquinha de peixe, tem peixinho frito. Não sei se vocês lembram aquele programa da Kátia que eu participei, que foi aqui nessa feira, gente, exatamente aqui. O Patrick e a Estela vão comer uma batatinha, ó, o costume deles é assim, ó, batatinha frita no ketchup. Tá gostoso, filha? Aí tem vários molhos diferentes, eu não vou comer agora, não. Ó, esse é o mais típico, a batata frita com a maionese, né, Li? É a mais popular aqui na Holanda, né? Mais popular. É, frit matmayo. Olha, gente, essa aqui é a parte das frutas, legumes, verduras, tem bastante opção. Como eu não comprei, não comi batatinha, né, lá na feira, olha, eu fui ali agora numa, tipo uma lanchonete, né? Uma lanchonete turca que tem aqui na vizinhança. Gente, essa lanchonete forma fila na porta. Eu esperei um tempão e eu pedi esse negócio aqui, ó, que ele chama Donner. No caso, esse é o Broucha Donner, né, que seria esse Donner de Kebab no pão. Sei lá, os nomes eu não entendo muito direito. Mas eu só sei que o negócio é bom. Isso é tipo o churrasco grego, sabe, do Brasil. Ó, e vem com salada. Aqui não dá pra ver direito. Gente, vem muita coisa. E isso daqui tudo custou 3 euros, você acredita? Então, ó, aí eles colocam um monte de molho. Que eu também nem sei direito o que é, e salada. Mas eu só sei que é bom. Vou provar aqui pra vocês verem, gente. Hum! Hum, gente, é bom. É muito bom esse negócio, viu? Esses molhos que eles põem, tem alguma coisa com gostinho de iogurte, sabe? Isso que dá o gosto bom. Gente, quero mostrar pra vocês também. Olha esse achado. Eu comprei também na loja turca. Adivinha o que é isso? Panela de pressão. Olha só que diferente, gente, essa panela. Eu vou abrir aqui junto com vocês. Eu achei numa loja, que ela é só de presentes, assim, turco, sabe? Uma loja bem grande mesmo. E eu pensei, ah, lá eles devem ter, porque a comida deles é bem diferente também, né? Aí, olha só, gente, como ela é. Tem que aprender a usar, né? Isso daqui. Mas, é... Eu creio que ela trabalha como a nossa panela de pressão, ó. Tem o pininho aqui. Então, nossa, valeu a pena. Ó, eu vou dar uma lida depois aqui como que funciona. Então, feijãozinho já tá garantido, né, gente? Essa é a primeira... É a necessidade básica de qualquer brasileiro fora do Brasil é achar uma panela de pressão. Porque aqui, os holandeses mesmo, eles não têm esse costume, sabe? De panela de pressão. Então, você tem que procurar mesmo. Ah, olha só. Tem os cabinhos, tem que parafusar ali depois. Então, gente, eu fiquei muito feliz que nós achamos. Deixa eu mostrar aqui a caixa pra vocês, ó. Ela vem assim, ó. High Quality Pressure Cooker. Então, panela cozedora, né, de pressão, de alta qualidade. Essa é de 7 litros. Eu paguei 35 euros nela. Ai, gente, tava bom aquele lanche, viu? Tem alface no meu dente. Brincadeira, porque eu não escovei ainda, tá? Então, gente, é... Tão perguntando, né, onde eu estou morando, se é na mesma casa de antes. E não, porque assim, quando nós fomos, o que é que fizemos com a casa? Nós alugamos a nossa casa, aqui fala porteira fechada, né? É quando você aluga a sua casa com exatamente tudo que tem dentro. Pra vocês terem ideia, nossos talheres ficaram lá, roupa de cama, tudo, tudo, tudo mesmo. Aí, nós alugamos assim e depois de um tempo, os inquilinos quiseram comprar casa. Então, eles mesmos compraram, porque a gente também já não queria mais morar naquela mesma casa, naquela mesma região. Meu marido também queria mudança. Então, a gente pensou, mesmo que um dia a gente voltar pra Holanda, não vai ser mais pra mesma casa. Aí, viemos pra cá e eu tô em uma casa que os meus sogros alugam. E é o mesmo sistema, aluguel de porteira fechada. Então, foi muito bom pra nós, porque nós só chegamos e colocamos as nossas roupas no guarda-roupa. Porque a casa já tem tudo, eles alugam com completamente tudo. E tudo colaborou, o inquilino tava saindo uns dias antes e aí a gente chegou. Então, é isso, gente. Espero ter respondido a pergunta de vocês. E podem deixar aqui embaixo pra mim ideias de vídeos que vocês gostariam de ver. Ah, e só pra complementar. Aí, o nosso plano é o quê? Comprar uma casa depois, né? Porque aqui, pra você comprar uma casa, você tem que ter um emprego. Senão, você não financia, não pega a hipoteca, né? No banco. Uma coisa que é diferente aqui, não vou falar muito, assim. Mas, só pra resumir, aqui compensa mais uma casa hipotecada do que quitada. Por causa do nivelamento lá que eles fazem no imposto de renda. No Brasil, é mais fácil você quitar uma casa do que aqui. Então, a gente não tem intenção de quitar hipoteca. Porque, pra isso, você precisa ter um trabalho, né? Um trabalho, um contrato. Então, é isso. Me deixem as sugestões. Porque eu tô meio, assim, sem saber o que eu posto pra vocês. Porque, por enquanto, eu tô em casa. Mas, eu tenho vários planos também de coisas pra fazer aí. Tem muitas coisas que eu tô me dedicando, estudando. Então, me deixem nos comentários o que vocês gostariam de ver. E, assim, passeio, eu pretendo filmar. Sempre que eu for pra algum lugar legal, ver alguma coisa diferente, assim. Mostrar pra vocês, tá bom? Então, é isso. Um grande beijo pra vocês. Obrigada por estarem aqui, né? Estarem pedindo os vídeos. Isso significa que vocês gostam do canal. E nos vemos no próximo, tá bom? Tchau, tchau!